Música Divulgada nesta segunda-feira, a lista dos aprovados em primeira chamada na segunda edição do ano do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os alunos pré-selecionados pelo ProUni devem comparecer entre os dias 22 e 29 de junho na instituição privada de ensino superior para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição. Nesta segunda edição do ano, o ProUni está oferecendo cerca de 116 mil bolsas parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior a alunos que têm renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O resultado da segunda chamada do programa vai ser divulgado no dia 6 de julho. Para mais informações e para conferir a lista dos aprovados, acesse o site do ProUni. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto